E para fazer uma ótima viagem, nada melhor que uma mala, gente, preparada pela Lucrécia lá na Ehring. Gente, já estou com a minha malinha preparada aqui para a minha viagem de Semana Santa. Vamos lá, vamos entrar na Ehring e ver as novidades aí. Ei, amor! Tudo bem? Tudo bem? Gente, esse aqui é o Jessé, que vai preparar para mim a minha mala de viagem. Está de viagem? Estou, querida. Semana Santa chegou, feriadão, não vou perder, né? Isso aí, então vamos preparar a sua mala, vamos aproveitar as novidades da Ehring, que está com muita coisa bonita, bastante cor. Vamos aproveitar isso e vamos fazer uma mala muito bacana para você. Legal! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau! Então, Lucrece, que bom que você gostou de todas as peças. Você vai estar levando tudo, vai estar muito bem servido para a sua viagem. Eu separei alguns looks para você, como por exemplo essa calça. Amei, linda! Você pode estar colocando. Vamos colocar direto na sua mala para organizar de uma vez. Com essa peça, que está super atual, certo? Com essa calça também, que é mais básica. Ou seja, você pode estar jogando qualquer outra peça, qualquer outra cor, que você vai estar sempre bem vestida. Uma peça coringa, né, gente? A calça preta, a blusa preta. Correto. Caso esteja mais frio, um clima diferente, você pode estar colocando o casaco, que vai estar super atual também. Que é a nova tendência agora, da nova coleção. A gente vai estar dobrando aqui, guardando a sua mala também. Bom, gente, eu estou indo para a praia, né? E à noite, com certeza, já está fresquinho, já está... Dá para usar uma camisa de manga comprida, né? Da moda autônica. Isso, correto. A gente pode estar colocando essa peça aqui também, olha. Essa camisa, que é um tecido mais leve, que você pode estar colocando sem problemas, já pode sair para a noite. Seu look já está montado. Amém. E essa amarela? Essa amarela também, você pode estar colocando com uma regatinha, uma camiseta mais básica. Olha que lindo. Com essa jaqueta jeans, que está bem atual também, que é novidade para a gente. Muito linda, adorei. O e-sharp também caía bem, esquecemos essa parte. Eu adoro e-sharp, eu acho que compõe o look, né? Isso, correto. Para uma caminhada à noite, também, não podemos esquecer da linha, né? O fitness. Isso tudo você encontra aqui na Ering, gente. Olha que lindo. Também esse vestido, uma festa, mas à noite, olha só. Perfeito. Esse eu vou para mais, tá, gente? O que eu posso fazer? Adorei. Correto, um look praia, um biquíni também. Olha que bacana. Esse eu vou para o bacotia. Acompanhado, né? Com a saída. Olha só. Muito, amei esse, amei. E também suas peças íntimas. Gente, você encontra tudo aqui na Ering, olha ali, amei. E? E os chinelinhos também. Chinelinhos. Tem chinelinho. E tem camisolinho, chinelinho e calcinha. Olha só. Olha aqui, gente. O chinelinho, amei. Pijama, não podemos esquecer do pijama. Também. Certo. Ai, amei. E também as calcinhas aqui. Até pra presentear uma amiga, né? Correto. Olha só que presente bacana. Olha que lindo. Adorei esse. Bom, e aí vamos ter que dobrar tudo novamente pra montar a minha mala. Correto. Então vamos. Isso mesmo. Vamos à obra. Gente, eu escolhi tanta peça que eu tô achando que a minha mala é pequena. Não é? Fora os shorts, né, gente? Que tem jeans, tem de couro, não é isso? Tem muita tendência de shorts também. Tem muita novidade. Tá bem bacana a nova coleção agora, gente. Eu adoro. Gente, a minha mala tá quase ficando pronta. Linda, maravilhosa. Esse vestido. Eu acho que eu vou ter que tirar a foto. Pois é. E mandar pra vocês de presente. Isso aí. Vai matar a gente de inveja, né? Gente, esse tom é lindo, né? Tá perfeito, né? E a gente tem ele no branco também. Uma cor mais neutra. Ai, amei. O chinelinho que você não pode esquecer. Amei o chinelinho. Muito lindo. Muito charmoso. Esse biquíni. Minhas calcinhas. Ai, que lindas. Todas. Gente, a minha mala tá... Ó, ó. Gente, que coisa linda. Vamos fechar. Olha, gente, eu vou sair daqui com a mala prontinha. Escolhi tudo aqui na Hering. Olha que beleza. Gente, eu amei. Agora só curtir o feriado. Colocando o chapéu. E o protetor que não pode esquecer. Com certeza, não pode. Tem que cuidar da nossa pele aí. E amei esse chapéu. Tá tudo incluído aqui. Que bom. Tudo incluído. Tá bem bacana. Agora a gente vai ter... Convidei a Stephanie pra mostrar pra gente os looks que a gente montou. Ai, que legal. Então vamos assistir aí a Stephanie mostrando todos esses looks que estão aqui. Vocês vão ver que coisa linda que está a moda outono e inverno aqui da Hering. Convidei a Stephanie. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri